Olá amigos, vou ensinar para vocês um modo fácil de tirar a maçaneta do UP 2015 Muita gente que apanha, é muito simples, muito fácil para tirar, tá? Primeira coisa, vocês vão pegar um arame de solda, vão fazer um ganchinho assim, tipo um anzolzinho pequenininho, a maçaneta é aqui, tá vendo? A maçaneta, tem esse lugar aqui que vocês vão tirar essa borracha aqui, tem uma borracha aqui Vocês vão enfiar o anzolzinho nesse menorzinho, tá vendo? Então, dá uma atenção que melhor para ele Opa, pera aí, é que filmando e fazendo o serviço é meio complicado Vocês vão enfiar e vão puxar, vão puxar para trás, vai liberar uma travinha Vou tirar o anzol ali, vou mostrar a travinha para vocês Opa Aí essa travinha, ela vai estar aqui, ó É aqui que vocês vão fazer, vão puxar esse acabamento da maçaneta Tá vendo que tá saindo fácil E depois, essa parte aqui, ó Vocês puxam ela para frente e para trás Depois de tirar essa Eu não vou tirar isso aqui para mostrar para vocês, mas é coisa muito fácil E para colocar, vocês vão fazer o mesmo movimento, só que é o contrário Vão colocar primeiro essa, depois essa E a travinha aqui dentro, ó Vocês vão empurrar para dentro A outra travinha que está aqui Vocês vão empurrar Fazer o movimento ao contrário Pera aí Vamos lá, ó Para você colocar ela no lugar, você faz o movimento inverso, né? Lógico Coloca primeiro a maçaneta, depois o acabamento Aí você vem aqui, ó Aqui dentro desse buraco maior vai ter a travinha que ela saltou para fora Você vai empurrar ela para dentro Tá preso na maçaneta Beleza, amigos?